Sabe o cano? A gente brinca, a gente brinca de ligar Chora de rir, chora de rir Fica de mar, fica de mar Coisas de casal, coisas de casal Chora de rir, chora de rir Fica de mar, fica de mar Coisas de casal, coisas de casal Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras! De repente faz juras de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca, a gente troca de lugar A gente brinca, a gente brinca de ligar Chora de rir, chora de rir Chora de rir, chora de rir Fica de mar, coisa de casal Coisas de casal Chora de rir, chora de rir Fica de mar, fica de mar Coisas de casal Coisas de casal Coisas de casal Chora de rir, chora de rir Chora de rir, chora de rir Fica de mar, coisa de casal Coisas de casal Coisas de casal Lá, lá, lá Mas isso já tá lotado Tem mais de 6 mil pessoas lá Isso é bom. Isso é muito bom. Daqui a pouco o Caralacuara, Salgadinho aí. Olha, tem uma música que eu vou pedir, se você souber, né? Você pensa com as músicas, porque ninguém sabe. Não, o tema da novela, que eu acho tão bonita. Como é que é mesmo? Que é... Nossa, que novela? Não apronta, não. É, é. É a abertura. É a abertura. É. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Que bom que cê, meu Deus, que tem o que me dá o encontro desse olhar. Mas é a luz dos olhos meus, é a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Meu amor, solo por Deus, sinto e sinto e ar. Peraí, peraí, peraí. Agora que eu vi que cê sabe a letra, vocês podem fazer aquela voz que entra, né? Que começa com a... Começa com as meninas. O Gugu, quando começa com essas coisas, só falta tocar aquela música. Quem será? Não, não, não. Essa música é bonita, que eu não sei cantar direito, Gugu, olha só. Essa coisa, é, é que entra, são os cibolistas, cantam? É o contrário, né? As vozes, assim. É o contrário. Então vamos tentar. Então vai ter um arranjo bonito. Vamos ver se vocês acompanham esse tom aí. Solta tudo, solta a música. Solta tudo, solta a música. Lindo! 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 ... Nos olhos seus é só bem se encontrar, meu amor, juro por Deus, me sempre sentirá. Meu amor, juro por Deus, eu acho que esse amor não é o que eu vou deixar. Mas sabe o que é meu Deus, que frio e o que me dá, o que é meu Deus, que frio e o Deus, é o que eu vou deixar. Mas se a luz dos olhos meus são meus, meus olhos meus são meus, meus olhos meus são pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, eu acho que esse amor não é o que eu vou deixar. Gostei, gostei, gostei. Agora, agora, vou pedir o seguinte, vou na plateia e alguém vai dizer uma música que eu gostaria de ouvir com o Ruge cantando. Vai lá, corta lá, corta lá, corta lá, deixa eu ver. Qual música que vocês gostariam que o Ruge cantasse? Qual, qual? Brilha a Laluna, brilha a Laluna. Não, já cantaram hoje? Pink e Freud. Cantou não, cantou. O quê? Cantou já hoje? Ainda não, ainda não. Não. Laluna? É. Não cantaram ainda. Não cantaram ainda? Podemos cantar essa? Podemos. Mas antes, eu queria realizar um sonho aqui. O sonho, peraí, peraí. Sonho é com a gente mesmo. Sabe por quê? Tá esse clima aqui? E tem todo mundo aqui pra fazer? O Chega de Saudade. Verdade. Eu amo essa música, um pedacinho. Vamos lá, pega o seu cavacinho. Cadê? Vamos lá. Brasil, você... Oh, o cavaco. O que que é? Tá vendo esse lindo? Essa música é bem bonita. Que beleza, ó. Olha que honra. Quem sabe faz a alfim. Agora eu quero ver como é que você desce. Agora? Sabe tocar essa? Sabe tocar essa? Que tom que é? Que tom que é, maestro? Que tom que é? Que tom que tá? Esse tom... Esse tom não dá, não. Esse tom é... Esse tom é um calcadinho mesmo. É muito calcadinho. Não sei direto a letra, mas você me ajuda, né? A gente canta com você. A gente canta com você. A gente canta com a gente mesmo. Esse tom do maestro não. Vamos lá. Vamos pegar. Chega a minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristência, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Ata no mar Os meus peixinhos Eu darei Na sua boca Lembro dos seus braços Os abraços São de ser milhões Abraços apertados assim Calados assim Calados assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar Desse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim O que é pra acabar com esse negócio Um sucesso do passado A música deve ser da década de 40 Talvez Bom, né? Bom, eu não sei Não é da minha época De 50, 60, né? Que 65, né? Do nosso tempo, né? Tom Jobim Tom Jobim Tom Jobim Na década de 57 a 65 Foi onde ela estourou Obrigada, tio Aquela pessoa já estava com 20 anos de idade Você já estava vivo, rapaz Valeu, tio Obrigada Ô, tio Muito obrigada Por realizar o meu sonho E eu quero aproveitar Pra realizar um outro sonho nosso Convidar uma galera Porque o Rujo fez um ano E isso é muito especial pra gente Muito obrigada a todos Que culpem o Rujo E agora a gente está fazendo a festa Dos seus sonhos Que vai ser no Pacaembu Dia 21, às 18 horas Nossa, que sonho muito legal, hein? Muito importante dizer Que os papais não precisam ficar preocupados Os portões abrem às 14 horas Dá pra ir sossegado Vai ser uma festa incrível Cheio de eventos especiais Maravilhosa Feita só pra vocês Dia, dia, dia Dia 21 de setembro agora Dia 21 que é domingo que vem E outra coisa Não pensem que vocês vão chegar às 14 horas E ficar lá de braço cruzado Vai ter muita coisa legal lá Desde as 14 horas O show começa desde as 14 horas Inclusive o que você está convidado E olha que legal Até que vocês estão Vou olhar de helicóptero vocês aqui Já que vocês estão tocando no assunto Uma coisa muito legal Muito importante pra gente Que a Fala Mansa Exatamente hoje Completa 5 anos de carreira Fala Mansa Hoje é dia dos aniversários Porque o nosso programa também está completando este ano 10 anos de resistência Aliás, eu queria dizer pra você de casa Continue mandando as suas mensagens Através do e-mail Que vai aparecer no vídeo O que você gostaria de rever em nosso programa Destes 10 anos mostramos muitas coisas O que você gostaria de rever em nosso programa hoje ainda E assim vamos fazer toda semana Temos recebido muitos e-mails Mas queremos saber ainda mais A opinião de mais pessoas Agora meninas Vamos cantar a música que a jovem pediu ali É pra cantar? Luna? É Vamos lá A capela? Vamos lá do Jair Não Opa, vamos dançar Domingo Legal Quero uma noite pra bailar no sul Um grande amor e um belo luar Uma bela luna sempre vai brilhar Pra qualquer coraceiro em qualquer lugar Mas não cai, esqueço de onde eu vim Sei bem quem sou e aonde vou chegar Foi louco que passe, nunca podem me parar Uma bela luna sempre vai brilhar Quero todo estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o sul Como a primeira vez Brilha a luna Oh 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 Mira que bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Oh 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 Mira que bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Quero voltar pro mundo tudo que vir O mundo que leva em trás da minha ilusão Bate na alma, no meu coração Não, não me importa mais que horas são Foi um rei tão sustante, o brilho deu o som Foi um grande rei que me ensinou E o grande amor sempre vai chegar Se uma bela lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o sul Como a primeira vez Brilha a luna Oh 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 Mira que bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Oh 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 Mira que bela Brilha a luna Oh 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 Brilha a luna Oh 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 Mira que bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna, oh oh, mira que bella Brilha a luna, oh oh, una bella luna, sonrata da vida Brilha a luna, oh oh, brilha a luna, oh oh Brilha a luna, oh oh, brilha a luna, oh oh Brilha a luna, oh-oh Brilha a luna, oh-oh Brilha a luna, oh-oh Mira que bela Brilha a luna, oh-oh Uma bela luna sempre é pra brilhar Aê, gostei Já já vamos continuar a cantar Deixa eu te dar aqui o meu recado E todo mundo sabe que a Nestlé Em parceria com os Correios Criou uma agência itinerante Que está...